O grupo já tocou com uma opção de pessoas, a gente já teve uma ocasião que a gente fez um projeto lá no Rio, que acabou sendo muito importante, porque a gente quando fez o Receita de Samba, logo que ele foi lançado, ele foi bem falado na imprensa, mas eu acho que foi um disco que tinha muita novidade, custou ele formar opinião no meio, e coisa de 3, 4 anos depois, a gente resolveu fazer um projeto, chamava-se Receita Carioca, a gente tocava no Night Rios, e a gente convidou, acho que metade da MPB lá para tocar com a gente, tocou o Guinga, tocou a Leila Pinheiro, tocou o Época de Ouro, o Zé Renato, a Dona Ivone Lara, o Ivan Lins, Paulinho da Viola, Aquarela Carioca, enfim, muita gente, depois a gente também tocou com o Moraes Moreira, a gente já tocou com muita gente, João Bosco, Neymato Grosso, a gente fez quase meio disco com Neymato Grosso, e agora a gente está fazendo com Elza Soares, e agora a gente está tocando no Sesc com a Elza Soares. Essa música eu fiz com Eduardo Neves, o saxofonista flautista, ele tem seis anos menos que eu, toca flauta, saxofone, e um grande compositor, e a história foi a seguinte, que a gente já vinha compondo junto, e a gente compôs essa música, essa música, a gente sentiu que essa música tinha um projeto, uma sonoridade, porque a gente gostava de ir no pagode, a gente gostava de tocar choro de uma forma improvisada, e quando a gente fez essa música, a gente pensou em apresentá-la no Beco das Sardinhas, porque eu tinha ido lá, tinha achado legal, aliás, o nó até tinha tocado lá no Beco das Sardinhas também, eu tinha achado uma coisa muito simpática, da boemia carioca, meio portuguesa e tudo, e aí a gente fez essa música, essa música tem uma opção de influências, influência do fraseado do choro, do jazz, tem um pouco do pop também, e acabou também gerando até um outro grupo que eu também tenho, que é o Pagode Jazz Sardinhas Clube, o Nó em Pingo d'Água gravou essa música no disco Nó na Garganta, que fez um enorme sucesso. Que fez um enorme sucesso. E a gente continua... A melhor gravação é a do Nó, né? Pô, então. A melhor gravação é a do Nó, né? A melhor gravação é a do Nó, né? A melhor gravação é a do Nó, né? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto